Comecei a gravar aqui, gente, quase que eu esqueci esse vlog, comecei a gravar aqui e falei Opa, tô gravando vlog, vamos lá Então, continuando aqui, eu tô fazendo uma nova disposição aqui agora no meu quarto Pra gravar os vídeos, o que eu tô fazendo, meu espelho geralmente fica aqui, ó, escondidinho nesse canto Aí eu tô trazendo ele pra cá, ó, tô colocando ele pra cá Não repara na bagunça, gente, vou arrumar depois Tô trazendo ele pra cá pra eu ficar com essa parte daqui mais livre E o meu chão é bem escuro, como vocês podem ver Então eu tô colocando esse tapetinho branco aqui pra tentar deixar o ambiente mais claro possível, né? Não consigo tanto por causa da porta cinza Pronto, deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás Esse aqui é o meu cenário, gente O corredor aqui, onde fica a ringue, tem esse espaço ali praticamente no meu quarto Então eu gravo ali E aí eu deixo a ringue ligada aqui, coloco ela bem pra trás Porque eu gravo o celular em pé, então eu tenho que pegar meu corpo todo em pé, né? E assim vai, assim eu vou montando vídeos e por aí vai E aí, ó, como vocês podem ver a bagunça que tá aqui, né? Eu separei algumas coisas pra gravar São peças básicas O título do vídeo vai ser de como transformar roupas básicas com truques em espécie Então, tipo, dobrando a blusa, dobrando a bainha da calça e por aí vai Incluindo acessórios, essas coisas E final de gravação é assim, gente Sapatos espalhados, roupa espalhada, quarto todo bagunçado Eu vou arrumar isso aqui agora e vou botar em tag leve-se pra vocês A minha edição agora tá bem diferente Eu tô usando dois aplicativos agora pra editar meus vídeos Que é o CapCut e o Prequel O Prequel é pra colocar efeitos, né? Filtros E o CapCut é o editor de vídeo mesmo Onde eu faço os cortes, as transições e tudo mais A transição do vídeo que eu fiz agora é bem simples São só pulinhos mesmo Até porque o meu espaço aqui é bem limitado Então eu não posso me movimentar tanto Mas eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo a edição por esses aplicativos agora Sendo aqui a minha edição Vou mostrar todos os meus segredos pra vocês Que não são muitos segredos, né? Só de vocês saberem o aplicativo, né? Que também é muito conhecido Muita gente usa Vocês conseguem ter acesso a tudo isso que eu vou mostrar aqui Então, ó Por exemplo, essa letra aqui Eu venho aqui em textos, ó, aqui embaixo Coloco, né? Vou aqui em adicionar texto e coloco o meu título Essa aqui eu vou botar em estilo aqui pra editar com vocês E eu gosto de botar essa aqui Essa Barlow Não sei se é assim que se fala, que se pronuncia Mas eu gosto dessa aqui E aí tem várias, ó Tem essas aqui, ó Você pode ir escolhendo as letras O formato, né? A fonte que você quiser E ir adicionando, né? O seu estilo Como que você gosta, né? Na foto E você pode mexer nas cores Botar essas cores que estão aqui embaixo também E vindo aqui em efeitos Você consegue ter vários efeitos diferentes Na fonte, né? Na sua letra, no seu texto Alguns em 3D Alguns com relevo Com efeito neon E tal Eu gosto muito desses, assim, ó Em efeito neon Amarelinho Tem o azul também Que eu gosto bastante E esses, assim, muito Muito estourados Eu não curto, não Mas eu gosto Eu já usei de todos os tipos de letras Que vocês possam imaginar Gente, já usei esse Já usei essa aqui Já usei essa Enfim Você vai escolhendo qual que você gosta mais Eu gosto muito dessas, assim, ó Neon Vazadas Tem todos os estilos Que vocês possam imaginar O que eu usei nesse vídeo Logo no comecinho Essa aqui, ó Que eu usei foi essa aqui Com a fonte Barlow Que eu curto mais Então é isso Você vai escolher a fonte que você quer E aqui embaixo, né Nesse tamanhozinho Você escolhe a duração, né Você clica em cima E arrasta pra um lado Pro outro Até onde você quer que ela fique No vídeo E aí eu fui só fazendo os cortes simples, né Como eu falei Minha transição foi de pulinhos Então, ó Fui pra cima Quando eu tô descendo Eu já troco o look Então Você vai fazer um look pulando Com essa primeira Disposição de roupa Um outro look pulando Com essa segunda E aí a transição é simples Quando eu tô descendo, ó Pulei Quando eu tô descendo Eu já troco o look E aí eu coloquei Enfim, botei a mesma letra A mesma fonte aqui Só coloquei um efeito Na verdade não é feito, né Que é uma animação Pra entrada Que é esse desfocar aqui Que eu gosto bastante também E aí eu fui fazendo isso, né Quando vocês estiverem vendo esse vídeo Esse vídeo já vai estar no ar Lá no meu Instagram Então vocês podem me seguir Que é Arroba Amanda De Paula Underline Eu não sei ainda, né Porque eu tô querendo muito trocar O meu nome E o meu arroba do Insta Então se por acaso mudar Vocês estarão vendo aqui O novo O meu novo arroba E podem me seguir lá Qualquer coisa O link vai estar aqui Na descrição também E aí, enfim A mesma coisa A mesma pulinha, ó Pulei Quando eu tô descendo Troquei de roupa E aí a mesma coisa Em todos os outros looks Super simples, né Qualquer dúvida Vocês podem botar aqui embaixo Nos comentários E eu respondo vocês Comentar também Esse news lá no Instagram E falarem que vieram Aqui do YouTube Abri aqui na PiperCal O nome e a logo Vão estar aqui do lado Pra vocês darem uma olhadinha Eu gosto de usar dois efeitos Aqui, na verdade É um efeito E um filtro O primeiro é pra deixar, né A minha parede mais branquinha, ó Vou aqui em filtros Nessa segunda opção E aí eu vou deixar Eu já deixo ele salvo aqui, ó Porque esse aplicativo Tem muitos efeitos Muitos filtros Então você pode ver Qual que você gosta mais Já deixo salvo Pra facilitar Então eu gosto desse Morning aqui Porque ele deixa a minha parede Toda mais branquinha, ó Conseguem ver a diferença? Ficou bem mais claro, né E aí tem Tem esse segundo aqui Que é uma variação Esse aqui fica um pouquinho Mais claro Mas esse aqui também Deixa mais natural Então eu gosto de deixar Os dois aqui E aí eu coloquei no filtro Que eu queria E agora eu vou em efeitos E eu também deixo Uns efeitos salvos aqui também Porque ele realmente Tem muita coisa Então eu gosto de alternando Nesses aqui, ó Disco, Chroma 1 e Lomo 1 Eles deixam um efeito Mais vintage, assim Um pouco mais de contraste Aí eu gosto mais Vou botar aqui o Loma Pra vocês verem Ó, tá vendo? Ele ficou com um pouquinho Mais de contraste Mais vintage e tudo mais E eu gosto desse efeito Aí pra você editar É só você clicar aqui Em cima do efeito de novo Você pode, ó Diminuir essa luz aqui lateral Você pode vir aqui em data E tirar ela Eu gosto de tirar a luz E tirar a data Você pode vir nessa poeira aqui Também diminuir, né? Esses pontinhos brancos E é isso O app, né? Deixa você editar bastante o filtro E tem muitas, muitas, muitas Opções legais, gente Eu gosto bastante desse aplicativo E é muito legal pra você Deixar os seus Reels Seus vídeos mais curtinhos Shorts do YouTube Enfim Qualquer outra coisa assim Bem diferente Depois é só você salvar Aqui em cima E tá pronto, gente Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Bem rapidinho Mas super fácil de fazer Não esquece de me seguir lá No Instagram O link tá aqui embaixo Na descrição E aí vocês podem ter acesso A todos os Reels Todas as diquinhas de moda Que eu coloco por lá também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo